A montagem do palco para o concerto de Aerosmith na próxima semana. Atenção ao Coritiba, cruzamento e o cabeceamento, grande defesa de Danilo Fernandes. O almei estava alançando, bem visto. Aula direita a funcionar, César Benitez, cruzamento tirado. Benitez, golo! Marca! O Coritiba estava... O Coritiba estava procurando o intervalo. Outra vez, César Benitez, cruzamento, Benitez, a bola passa, estava lá, casinha, casinha. E por cá, o velho não acerta, Cristian Leymar. Cai, mirou com esta pelota, bom desconto de Leandro, se perfilará para o remate. La corre a la punta, centro de Benitez! La pelota se vai ao fundo da porteria! E aí, nossa! A última partida do Campeonato Brasileiro. Atenção ao Coritiba. A zona direita do ataque ganha o ressalto, o cruzamento, grande área, ainda com o Iago. Isso é do pontapé. Era a vitória para voltar a vice-liderança. Lominando Juan. Partido Benitez. Neto Berola se desloca na grande área. Recebeu, está legal, saiu. O Anderley, bola para o Kleber, ele não controla. Fernando Miguel, Juan, dalla bandierina. Palone lungo per tutti, non riesce a rimetterlo dentro Neto Berola. Prova la conclusione da lontano. Senza successo Cesar Benitez, che è dovuto andare al tiro con il destro. Pallone Kleber lo restituisce all'ex-atletico Mineiro, che controlla e si gira. Un po' tardivo l'inserimento Neto Berola. Trova però un pallone efficace per Alan Santos, che prende contro tempo Fernando Miguel. E questa è un'ottima risposta del portiere della vittoria. Aí o Leandro tocando na frente. Bola fica com o Rodrigo Lindoso. Fez o... Quarta belinha. Aí o Lindoso, a bola ficou na dividida. Ele acabou sendo desarmado ali pelo Gonçalves. E toca a bola para o Iago. Leandro parece, pelo lado esquerdo, ó. Invertendo... De posição com o Neilton. Mas se ele perde, ele é jogado, insiste ele contra o Cesar Benitez. Cesar Benitez ganha o lance, toca na frente. Esse é o Brasileirão a ter... 32ª rodada. Cesar Benitez tocou na frente para o Kazin. Movimentação do Rafael Veiga. Recolheu Leandro. Rafael Veiga. Un desvio. Lo cierto é que... Ya foi o primeiro aviso do quadro colombiano. Benitez desaparece. O paraguayo lateral da parte direita. Cambiando con pierna izquierda. Esta pelota que ya profundiza. La mitad del campo. Zona de manejo para que la... Do Maicon. Chega na antecipação. Benitez. Juan. Girou e devolveu para o Benitez. Escapou bem do Tony. Já botou na frente. Vai acompanhando o lance. Rafael Veiga. Leandro vai pelo meio. Rafael Veiga dominou. Bateu. Saltou João Ricardo. O rebote é dominado pelo Américo. O desplicente ali naquela bola, né? A bola estava sendo devolvida pelo Batalhão. Mas tem que jogar, né? Se bobear ali... O Sassai ia tomar a bola. Vale o lançamento. César Benitez. Sobo a bola. Al arranque perfil a Mateus Uribe. Com pierna derecha para combinar. Pelota debaixo de Magneli. Não alcançava. E saliu outra vez César Benitez. Recuerdo as palavras de Crespo. O peor para os delanteros é ter tempo no área para pensar o que fazer. E por isso, três enganches. Diego Renan provoca a prender qualquer metro. O lateral e sinistro da Vitoria. Marcelo perde pala. Comete anche fallo. Lascia jogar per Orbe. Anche porque o pallone é Bianco Verde. Recebe essa bola aqui para a direita. Segura Bufarini. Tenta fazer a finta para cima dele. Chega bem na marcação ali o Benitez. A briga de um paraguaio com um argentino. Ataca o Atlético Mineiro. Está momentaneamente reduzido a dez unidades a equipa do Curitiba. Isto porque Rafael Veiga já abandonou o terreno de jogo. E Edinho de Danilo. Coloca manualmente para o Ceará. Ceará. O Ceará. O Ceará. Imediatamente a ser pressionado o venezuelano Luís. É a formação brasileira. Mas no entanto tudo em aberto nesta eliminatória. Recordo que os argentinos trouxeram um resultado positivo de 2-1 do Couto Pereira na primeira mão. Ajeitou, tentou o chute e chegou por baixo o Matheus Bitero. A se parar para pensar, para tentar dominar essa bola e olhar para o gol ainda não está tempo. A marcação já está em cima. César Benitez. Passe para o meio. Trabalhando o Curitiba. E para o lugar de Juan. E já tem de novo 11 jogadores. O Curitiba com a entrada de Giovani. Conseguiu afastar lá o Juninho. Tenta pressionar o Botafogo. Lançamento para dentro da área. Tocou de cabeça. Sobra com o Camilo. Defendeu Wilson de novo. O crescimento. O conjunto visitante. É agora bem jogado por William Cruzamento. E o corte pela linha de fonte. O corte de... E Patrick. Novo passo para trás é para Luan. Coloca na área Luan. Antecipa-se a defesa do Curitiba. Não afasta, no entanto. Mas não aproveita Prato, que atira muito por alto. O que aconteceu no passado mês de agosto? A Argel. O comando técnico do Internacional. Vitinho. Atenta espaço de remate, Vitinho. Porca, coltaco. Trabalho de espalda. O apoio. César Benítez. Pressato, anche dando el trato. Moschera. Poi comete fallo, Borca. Colpito duro. César Benítez. César Benítez. Vai ter que amarlo. Isso para total. Magneli por la punta. O balão que já queda... ...en poder de... ...el jogador. Número 6, Edinho. Enviando por el medio. Lucas aparecía. Una falta... ...en favor del equipo local. Obstrução... ...de Diego Arias. Fíjense aqui. Olha, Linhares, o América tem uma postura corajosa para jogar fora de casa. Sabe que na situação que está, tem que jogar solto mesmo, né? Porque impactos pouco importam. O Curitiba até agora não encaixou. O Juan está escalado como lateral esquerdo, mas quando o Curitiba tem a posse de bola, ele vai para reforçar o meio campo. A posição é que ele vinha jogando antes da chegada do Paulo César Carpejani. E o Juninho vai pela esquerda. Mas, por enquanto, o América conseguiu...